Quero saudar aqui a presença do nosso colega Elson Miguel, nosso colega Veraldo e todos aqui presentes. Saudar em casa o Vicky, aí o filho de Dona Elson, que nunca perdeu em sessão. Mandar um forte abraço para Kika, Marquinhos e Binho e todos aí do Estaleiro. Não podia esquecer do meu amigo Vicky, aí de Nova Cruz, Adelito. Quero mandar um forte abraço para Renato e toda a família de seuzinho aí no Navegantes. Tio Marcelino, tia Valdice, minha mãe e por todas as famílias. Quero desejar também o Dia do Estudante hoje para todos os estudantes, que é muito bom quando você se dedica ao aprendizado. Sinta-se todo abraçado pelo vereador Sandrinho. De antemão já quero adiantar também aqui o Dia dos Pais, que será desse domingo, mas quero parabenizar todos os pais, que pai é altitude de honra e que merece os aplausos de todos. Minha fala, como o tempo hoje é curto, mas tem muitas coisas para falar também, mas a pauta hoje em relação à estrada, tem mais falada aqui. No dia 25 de dezembro de 2019, eu gravei um vídeo na estrada do Riachão, onde tinha um enorme buraco na gestão em Meire, onde ele deportiu bastante. E após outro dia, Meire foi e recuperou a estrada. Eu fui lá, critiquei e cobrei também quando fez e elogiou. Hoje nesse lugar a gente tem um asfalto, graças a Deus, não vai acontecer mais isso. Mas estou sendo muito cobrado em relação às estradas. E uma coisa que a mãe me ensinou bastante é que a gente tem que ser coerente no que fala. Em relação às estradas, também procurei o prefeito. Segundo ele, me informou que semana que vem vai começar a estrada de Santa Luzia. E diversas outras estradas, estaleiro, navegante, estrada do São Bento, por outro passo também. E digo aqui que a gente tem que se unir sim e cobrar também. Vim para elogiar quando o trabalho estiver feito. Mas quando estiver precisando, a gente tem que estar cobrando. Então nessa data eu aqui cobrei e hoje vou estar cobrando novamente para que essa estrada seja arrumada. Eu também tive em Santa Luzia no sábado. E porque até o repentou da minha moto e eu não gostei. Quando a estrada está boa, a gente tem que elogiar bastante. Mas quando está ruim, a gente tem que ser coerente na fase. Muitos ficam com raiva no velho do São Bento porque dizem a verdade. Só que a gente não está aqui para passar pano na casa de ninguém, não. A gente está aqui para dizer a verdade. O que estiver certo, eu vou elogiar e bater palo. Mas o que estiver errado, eu vou ser o primeiro a falar. Porque eu sou da gestão. A gestão eu vou ter que estar aqui. E eu vou estar junto com a gestão quando dá certo. Vou estar junto e quando dá errado também. A gente tem que ter noção de ver o erro e cobrar para consertar. Muito obrigado a todos e até uma boa noite.